Eu tenho mesmo um amor muito grande, sabe, pelas pessoas, por vocês que vieram hoje me conhecer. Eu nunca toquei em lugar algum, bar, essas coisas, e eu toque em qualquer lugar. Em escola, sim, já participei de concurso, já ganhei passagem de avião para o Rio de Janeiro. Eu e meu conjunto. Ah, deixa eu cantar uma música de autoria minha, que eu fiz para o meu pai. Meu pai é falecido. Ontem fez 25 anos que meu pai faleceu. Eu até fui ensino no cimitério. Enfim, meu pai encheia muito o meu saco. Ele me dava carro conversivo, me dava dinheiro no bolso, me levava passear. Eu era o filho do papai. Mas enfim, vou cantar. A música que eu fiz para ele. Eu já não sei por onde escapo. Não quero nada pra te ver. Minha cabeça está estourando e eu já não sei o que fazer. Eu vou mudar daqui. Aqui não dá pra viver assim. Em todo lugar que eu ando, você vem logo me encher. Fica falando o que eu não faço e o que tenho que fazer. Eu vou mudar daqui. Aqui não dá pra viver assim. Então essa é a música que eu fiz para o meu pai. Ele me enchia tanto o saco. Eu falei, vou fazer uma música para ele que ele vai... Quando eu cantei, ele riu tanto. A gente tomava cerveja junto. Meu pai era meu amigo, cara. Tinha o Alibabá, tinha o Toco, o Valadares 1, o Valadares 2, aqui na Lapa, que a gente tomava cerveja. Eu ia com o meu carro conversivo e ele ia com o carro social dele. Chegava lá e ele falava assim, eu estou gostando muito desse seu carro. Já, né? Mamado. Eu falei, quer trocar? Eu vou andar de carro social. Hoje você vai andar de carro conversivo. Tá aqui a chave torna. Era bem assim a nossa amizade. Era tudo brincadeira. Meu pai era meu ajudão. Valeu, Santana. É nóis na lã. Ah, moleque! Ah, ô. Bacana.